Uma pergunta que nós sempre recebemos relacionada a gerenciamento de enxoval é sobre a temida evasão. Como controlar a evasão? Como identificar esses pontos de vazamento do enxoval? Quanto é o percentual aceitável desse indicador? Esse é um dos assuntos que estaremos abordando no segundo dia do nosso curso executivo em hotelaria hospitalar. Espero encontrá-los lá. Um grande abraço! E aí 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 E aí